Estão de volta aí, já tem tempo, não tem trilha não, tá vendo alguma trilha aí Feio? Não tem trilha não, só que a gente queria ir lá, a gente foi lá, porque tem esse negócio de trilha com nós não. Os pessoal que vai para trilha é turista, a gente vai para o mato, mas estamos no mato aí. Aí a gente quer descer, o que nós estamos fazendo? Descendo, mas não tem trilha. Precisa de trilha para ir para baixo, para baixo, ou ainda tem a vantagem que para baixo todo santo ajuda. Ih rapaz, só um pé de limão. Aí está falando, não tem trilha, você dá de cara com um pé de limão e já machuca a mão nos espinhos. Fiz que é bom estar de volta ao mestral. A gente está beirando a linha d'água aí, a gente rodou uma beirada meio desconhecida hoje aí. Acabamos de atravessar a linha d'água aí e vamos descer. Opa! Vamos andar que não tem trilha, porque aqui não tem trilha não. O mato está todo fechado aí, escorregou no mesmo lugar aqui. O mato está todo fechado aí. Acabamos de dar de cara com um pé de limão do nada, tem umas pedras aí também. E a gente está indo para baixo. Ficou difícil ali, a gente desce para cá para a beira d'água de novo. E vamos lá. Equipamento de segurança total. Chinelinho cor-de-rosa, til-til. Pode querer a calça de qualquer coisa aí, só para não ficar agarrando os mosquitos na perna, porque o mato vai te arranhar de qualquer jeito. e não precisa mais que isso não. Você entra no mato e sai para os lugares. Toma um tombo. Isso, toma um tombo no lugar que não tem trilha. Porque não tem trilha. Você tem que ficar pisando nas coisas. Caindo de bunda. Caindo de bunda. Olha aí, ó. Estão falando? A gente estava subindo por aqui aquela vez. O macaquinho que morreu. O macaquinho que morreu naquela febre dos macacos aí. Bom, é isso aí. Nós vamos continuar para baixo aí. Olha o resto dele aqui, se não for outro. Tem uma pá aqui, pedaio da asa. Coitado. Vamos para baixo, valeu.